Quem aqui gosta de novidade? Pois é gente, hoje eu vim falar dos tão falados sticks da Vult Eu comprei dois, um de contorno e um de iluminação E eu vou estar falando um pouquinho deles hoje pra vocês Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo E se inscreva pra ficar sempre por dentro das novidades E já aproveita e deixa aquele like pra me ajudar na divulgação do canal Mas agora chega de papo e vamos direto ao que interessa Bom gente, o primeiro passo que eu vou falar pra vocês é sobre a embalagem do produto Como vocês viram, a embalagem é de plástico Ela é pequenininha, o que eu achei muito bom Principalmente pra quando você vai viajar ou quer levar na bolsa Então em quesito de embalagem eu achei super bom A única coisa que por ser pequeno vem pouco produto Vem apenas 4 gramas de produto, gente Sim, apenas 4 gramas Então talvez esse é o ponto negativo da embalagem ser pequenininha Em relação à textura, eu amei Sério, eu achei super fácil de esfumar Eu vou mostrar pra vocês eu aplicando ele Eu fazendo o contorno Pra vocês verem o que eu achei Eu primeiro apliquei em volta de todo o rosto o produto E depois eu peguei aquelas esponjinhas úmidas, tá? Tava molhadinha E eu fui dando batidinhas até conseguir esfumar bem o produto no meu rosto Eu fiz isso tanto com contorno quanto com iluminador E deu super certo Eu já usei também esfumando com pincel E também funcionou super fácil Ele esfuma de maneira muito boa Muito boa mesmo Então no quesito de textura e aplicação Eu acho que ele é fantástico É super fácil a aplicação Tem uma textura super cremosa E esfuma muito bem Em relação à pigmentação e cobertura O de contorno eu achei fantástico Eu amei E com certeza eu compraria esse produto novamente Já o de iluminador Eu não achei tanta diferença Eu não achei uma vantagem tão boa em ter ele Porque esse aqui que eu comprei Ele não tem brilho Ele é opaco E ele é a mesma coisa que eu tava usando um corretivo Um tom mais claro que a minha pele Então dessa forma Em questão de cobertura e pigmentação O iluminador eu não achei tão vantagem Já o contorno eu amei Eu gostei muito principalmente por ele ter um tom acinzentado E por ele ter esse tom mais acinzentado Ele ficou perfeito no meu tom de pele Eu não gosto de contorno muito quente Porque eu acho que não combina comigo E fica meio que a impressão que tá vermelho, sabe? E assim quando o tom é mais frio e mais cinza Fica perfeito e faz o contorno E aquele efeito de sombra super legal Em relação a fixação e duração do produto Eu achei super ok Lógico que depois que eu apliquei ele Eu passei um pó pra selar e pra não derreter E fazendo assim ele durou o dia inteiro Eu não tive problemas Só que eu sempre recomendo vocês Quando usarem um produto cremoso no rosto Depois que aplicar o cremoso Dá uma selada com um pó translúcido Ou com um pó do mesmo tom do produto Que você tá usando Porque dessa forma você sela o produto E faz com que a durabilidade seja muito maior Em relação a cheiro Esse produto não tem cheiro nenhum, gente E olha que eu sou a louca do cheiro Ele não tem cheiro de nada É bem tranquilo Então eu não vi problemas em relação a isso Não tem cheiro e também, né? Então tá tudo certo Em relação ao valor Varia muito de estabelecimento para estabelecimento Eu pesquisei e eu vi produto Desde 20 reais a 30 reais Então varia bastante Depende muito de onde você for comprar Bom, gente A minha opinião sobre esse produto É que o contorno eu super compraria de novo Como vocês viram A minha cor é a 03 E eu tô apaixonada por esse produto pra contorno Já o iluminador O meu é a cor 01 Ele é totalmente opaco Ele não tem brilho E eu não vi tanta vantagem assim Em tá comprando ele Eu comprei Eu testei Eu vou usar Só que eu não compraria novamente Se você tem curiosidade E quer comprar pra tá testando Tem que ver se você realmente vai investir Numa maquiagem tão assim elaborada Senão não compra E compra só o contorno O contorno eu super indico E eu tenho certeza que vocês vão adorar Bom, gente Mas então é isso Essa é a minha impressão sobre esses dois produtinhos E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo Me conta aqui nos comentários Que eu posso estar trazendo mais desse tipo de conteúdo pra você Mas então é isso Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado De deixar muito like aí pra me ajudar E um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau